Neste mês de novembro, a partir do dia 1º, se deu início a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa. Nós falamos com Romeu da Costa Pereira Neto, que é o fiscal assistente agropecuário e responsável pelo escritório seccional do IMA, em Piuí, para nos falar sobre datas e mais informações sobre a campanha da vacinação contra a febre afitosa. A segunda etapa de vacinação do rebanho mineiro bovino e bubalino começou agora neste dia 1º de novembro de 2022 e se encerra no dia 30 de novembro de 2002. Período esse que o produtor rural estará podendo comprar, adquirir as suas vacinas contra a doença da febre afitosa, nas principais revendas aqui da nossa cidade e região, e vacinar o seu gado. Lembrando que ele tem até o dia 30 para poder fazer a compra dessa vacina contra a febre afitosa e tem até o dia 10 de dezembro para poder fazer a declaração dessa vacina do seu rebanho contra a febre afitosa. Sim, o produtor que não levar o seu rebanho para vacinar, que não vacinar o seu rebanho, o que pode acontecer com ele? Ele pode ser autuado por deixar de vacinar o seu rebanho contra a febre afitosa, que está previsto por lei, lei estadual e lei também federal, no qual ele pode ser autuado no valor de 25 fengues por cabeça por deixar de vacinar o seu rebanho contra a febre afitosa. A febre afitosa é uma doença que já foi erradicada aqui no nosso estado, pelo menos, há quantos anos que não tem registro dessa doença aqui? Isso, no nosso estado de Minas Gerais, o último foco aconteceu em 1996, de lá para cá, não houve nenhum outro foco no estado de Minas Gerais. Um detalhe importante que, assim, existem duas campanhas oficiais durante o ano, é a campanha de maio e a campanha de novembro. Sempre, anteriormente, todas as campanhas de maio se vacinavam o rebanho todo e as campanhas de novembro se vacinavam os animais até 24 meses. Este ano, por uma questão de logística de doses de vacina, nesse período pós-pandemia, houve uma inversão das faixas etárias de vacinação. Então, exclusivamente, nesse mês de novembro de 2022, vai acontecer a vacinação de todo o rebanho, o que não acontecia anteriormente. Em novembro, era só animais até 24 meses. Isso aí, eu acho que é bom a gente ressaltar com os produtores, né, que é importante, porque a maioria dos produtores já estavam acostumados a vacinar o seu rebanho, em novembro, só os animais até 24 meses, e este ano aconteceu uma inversão de faixas etárias de vacinação. Em maio, se vacinou os animais até 24 meses, e agora, em novembro, nós vamos vacinar todo o rebanho. É o que a gente costuma dizer de mamã no aca do cano. Desde aquele bezerrinho de um dia de vida, né, que acabou de nascer no curral, até aquele animal mais velho que ele tiver no curral. Certo, e se alguém ainda tiver alguma dúvida, pode te procurar no IMA, qual é o endereço? Com certeza, nós estamos locados na rua João Leite, no número 221, nas dependências do Parque de Exposição Tonico Gabriel, né. Aqui nós temos o escritório seccional, que compõe o Ezequiel de Piuí, que é composto pelos municípios de Piuí, Capitólio, Doresópolis e Pimenta. Nós estamos abertos das 7h30 às 11h30, das 13h às 17h. Estamos à disposição de todos os produtores rurais da região. Roselia Morim, para o Jornal da Onda.